Final do primeiro tempo, Gabriel Sobreira, 3x3 Vamos ver o que vai acontecer, Luca, aí o Iago Segura o goleiro, está acabando, acabou o primeiro tempo Vamos fazer o seguinte, com a opinião final do Henrique, Henrique O K está sendo justo, você acha que a Argentina merecia a virada no primeiro tempo ainda? Eu acho que merece empate Você acha que o empate está justo? Tá Beleza, olha o time do Peru, os jogadores estão conversando de um lado A Argentina do outro, vamos para o break daqui a pouco voltando